Thiago Gravações, Juninho, CD Moral É no meio da cachorrada, pra alegria da mulher É pra tocar o palidão, ou então no cavaré É no meio da cachorrada, pra alegria da mulher Aí mano, fala meu rei, tudo que eu tô te falando Menino, menino Olha ele cachorra primeira e o mano vem de ré Olha ele cachorra primeira e o jãozinho vai de ré Olha ele cachorra primeira e você vai de ré Olha ele cachorra primeira e o jãozinho vai de ré Tira, 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 tira Fui convidado por uma tal de serruba Não quis ir, Maria foi pela barra E a vacina ficou arrumada A vacina não moria nem a dar Ô Maria, nesse lado é de pescura Eu te levo, você tá pela manhã E eu desço, ela teve, ela deu, 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 eu não via Ronda roda, vindo, a salta roda sempre passada, pra uma punga, ainda não comi ninguém Ronda roda, vindo, a salta roda vem nessa alma de sobrisco Olha ele cachorra primeira e o jãozinho vai de ré Olha, eu encaixo a primeira e você vai vir de rã Olha, eu encaixo a primeira e você vai vir de rã Olha, eu encaixo a primeira e você vai vir de rã Meu rei, a joga se lê Bora, menino Uau, uau, uau É isso, você diz O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé que tem chulé A Eva não lava o pé, não lava porque não quer Ela mora lá na lagoa, não lava o pé que tem chulé Olha, eu encaixo a primeira e a evinha vir de rã Olha, eu encaixo a primeira e a eva vir de rã Olha, eu encaixo a primeira e a eva vir de rã Olha, eu encaixo a primeira e você vai vir de rã Ai, ai fofa Tum, 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 tum Ai, Nandes Tira o oi, Rosinho A lava, 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 do o É pra tocar o paredão Ou então no cabaré Tá no meio da cachorrada Pra alegria da mulher É pra tocar o paredão Ou então no cabaré É no meio da cachorrada Pra alegria da mulher Ai, 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 ai Ai, 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 ai É, 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 é Olha ele cachorro a bebida e você vai vir de ré É, 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 é Olha ele cachorro a bebida e você vai vir de ré É, 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 é Olha ele cachorro a bebida e você vai vir de ré É, 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 é Olha ele cachorro a bebida e você vai vir de ré Música Música A CIDADE NO BRASIL Vem vinho? Vem cá放agem, aqui é interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor Aqui não, não tem besteira Nós chamamos na pressão, se tem poca liberdade Aumenta o s hou do paredão Vem vinho? Vem cá放agem, aqui é interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor Aqui não, não tem besteira Nós chamamos na pressão, se tem poca liberdade Aumenta o s hou do paredão A galera do interior É boda, vambora, deu vuna Vambora beijar A galera do interior É boda, respeita o meu povo Que veio na nossa galera do interior É boda, vambora Carlinho, vambora beber uma agora A galera do Carlinho, Carlinho da dançadora Bora meu rei, vai aí Também o homem é doido de fazenda, né mano Com o queim, ovo de pá todo dia Bora meu rei, vai Bora meu rei Bora Carlinho, meu irmão, bora meu rei Viu o seu Deus Bora meu rei Bem-vindo, fica à vontade, aqui é interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor Aqui não, não tem besteira Nós chamamos a pessoa, se tem coroa de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade, aqui é interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor Aqui não, não tem besteira Nós chamamos a pessoa, se tem coroa de verdade Aumenta o som do paredão O carlinho do interior É foda, vambora beber uma Vambora beber agora E o carlinho do interior É foda, com um ovo de poto Pra poder subir no gato A galera do interior É foda, vambora beber uma Vambora beber agora A galera do interior É foda, vambora tomar uma Que pra hoje não tem hora Careca, meu irmãozinho Sai do gancho Meu amigo careca Como só quer ser o carlinho Só quer ficar de um gancho direto Parabéns Exalou, macho Tu vai quebrar o espinhaço da mulher Vitor Se vira o gostei, então É foda, vambora beber uma Que me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que ela me respondeu Eu perguntei o que ela me respondeu Quero dançar com o ravejão Hoje eu bato o meu desejo E tô bem lá no desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudou de mim Fora pra ser bom tem que ter raiz A melhor coisa do mundo tem que ter raiz A melhor coisa do mundo tem que ter raiz Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite E foi a noite toda assim Ela grudou de mim Fora pra ser bom tem que ter raiz A melhor coisa do mundo tem que ter raiz A melhor coisa do mundo tem que ter raiz É dessa porra beijão Oi 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 Boa Carlinhos Oi Alô careca Maravilha Filho CD Homem casado Oi 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 O senhor CB Oi Eu e minha namorada A gente estava agarradinho Até que o meu amor Bebeu um confio de mil Ela fica chapada Ela fica animadinha Tá todo mundo olhando Pra minha padrinha Ela fica chapada, vai descendo até o chão Já estou pagando-me, olha a minha situação Vai descendo, descendo, perdendo a linha de vaca Vai subindo, subindo, ela não para de dançar Vai descendo, descendo, perdendo a linha de vaca Vai subindo, subindo, ela não para de dançar O amor assim não dá, o amor assim não dá Eu faço de você, 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 você Eu faço de você, 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 você Diago, CD, 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 CD Diago, CD, 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 CD Eu e minha namorada, a gente estava agarradinho Até que o Pepezinho, trouxe um copio de vinho Ela fica chapada, ela fica animadinha Tá todo mundo olhando pra mim até pertinho Vai descendo, descendo, vendendo a linha devagar Vai subindo, subindo, ela não para de dançar Vai descendo, descendo, vendendo a linha devagar Vai subindo, subindo, ela não para de dançar Amor, assim não dá Amor, assim não dá Eu faço de você, 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 você Ao rei de você, 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 você Eu vou sentir você, 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 você Eu vou sentir você, 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 você Tiago, gravações, gravando tudo ao fim Tchini, 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 tchini Domingo, cb, é o moral das gravações Olha, me diz aí menino, o que é que você tem? Tem, 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 você tem nesse trem Me diz aí menino, o que é que você tem? Tem, 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 você tem nesse trem Primeira vez que te vi, logo me apaixonei Com esse teu corpo de mel, nele eu me lambuzei Sua doçura me fez, todo dia te querer Minha micó subiu, me viciei em você Eu hoje eu vou beber, te levar pra namorar Vou te pegar gostoso e fazer um tchá, tchá, tchá Erisson CDs Me diz aí Betinha, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem Me diz aí Betinha, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem Olha, me diz aí Betinha, o que é que você tem? Tem, 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 rapada nesse trem Me diz aí Betinha, o que o Manelzinho tem? Tem, 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 rapada nesse trem E aí, 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 aí E aí, aí, aí E aí, aí Erisson CDs Olha, chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as novinha pra que caro rar é cal Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as novinha pra que caro rar é cal Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer Preste atenção, novinha, no que eu vou falar Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer Preste atenção, novinha, no que eu vou falar Quica, 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 vai com o bumbum no chão Quica, 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 toma a mão no paredão Quica, 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 vai com o bumbum no chão Quica, 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 toma a mão no paredão Ô, ô Ô meu amigo ex-alão, o homem dança demais Ô, e direito a dança ex-alão Vai, a morena é bonita Ô, tá aqui ó Olha chegou o fim de semana, vou ligar o meu paredão Revido ex-alão pra brinca no ravecão Chego o fim de semana, vou gringar o ravecão Convida a novinha pra brinca no ravecão Presta atenção novinha do que eu vou dizer Presta atenção novinha do que eu vou falar Presta atenção novinha do que eu vou dizer Presta atenção novinha do que eu vou falar Quica, quica, quica vai com o bumbum no chão Quica, 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 toma a mão no paredão Fica, 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 vai, não tem no chão Fica, 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 toma a mão no paredão Ei, bisalão, dança demais A Bahia Morena é bonita Como tem sorte Como meu amigo Carlinho Com melhor de ovo de paz Como sabe o lugar Bora, boneca Harrison C.D. C.P.O.T. Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Deixei meu cachorro de nome dourado Vem na vida de gato que eu tanto amei Deixei meu cavalo de nome tomão Vem lá se esfora, meu velho jimpão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Deixei minha fazenda antiga viola As duas esfora, meu velho vaqueiro Deixei a minha antiga viola E o pai cigano que meu pai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Deixei minha fazenda antiga viola Deixei minha fazenda antiga viola Você ama meu velho Você ama meu velho Você ama o CD Onde? Ai, 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 ai Fora dele E ai, 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 ai Erisson Cedês Aqui a qualidade Fala mais alto Onde? Desse homem bem na mesma hora Você sou o índio Tchau Fica com Deus Me diverti quando for a noite Sentimento sem meio Tenho amor em você é noite Tempo de ti no começo Com o meu lindo do corpo no seu beijo Sentimento sem meio Tenho amor em você é noite Tempo de ti no começo Com o meu lindo do corpo no seu beijo Vou não ter comer antes Que eu deixo, que eu deixo Vou não ter comer antes Que eu deixo, que eu deixo Quando eu deixo, que eu deixo, que eu deixo Eu deixo, que eu deixo, que eu deixo Saudade, quando a minha pergunta tem uma resposta Quando eu disse eu beboim na mesma hora Hoje é só o índio Tchau Fica com Deus Me diverti quando for a noite Sentimento sem meio Tenho amor em você é noite Lembra de ti no começo Lembra de ti no começo Da minha lindura do corpo no seu beijo Sentimento sem meio Sem amor em você é noite Lembra de ti no começo Da minha lindura do corpo no seu beijo Vou não ter comer antes Que eu deixo, que eu deixo Vou não ter comer antes Que eu deixo, que eu deixo Eu deixo, que eu deixo Eu deixo, que eu deixo Tô fazendo o que bem quer Está tudo liberado Vai ser uma reviração O mundo se acabando Eu vou aqui na justiça É o meu último dia É o meu último dia É o meu último dia Hoje eu vou me embriagar Olha se for o mundo acabar Quero morrer numa festa ou pipa Olha se for o mundo acabar Quero morrer numa festa ou pipa Tchau, tchau Tem um gravação Tchau, tchau.